Chiminha Estou me acabando E os meus amigos estão falando Estão com pena de mim Assim Ônice, o cheio de cana e o coração chorando Desde o lado do rosto, o mundo eu sou doação Tô pagando o carro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá naquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peixe Que saudade louca desse seu amor Tá ruim Já completou o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que morrer A nossa casa não é mais três, mano Nem o meu coração Você está fazendo falta Eu estou me acabando E os meus amigos estão falando Estão com pena de mim Aqui Ônice, o cheio de cana e o coração chorando Reginaldo, o raci, meu irmão, eu estou tocando Estão pagando o carro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá naquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peixe Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Olha, tô cheio de cana e o coração chorando Olha, tô cheio de cana e o coração chorando Reginaldo, o raci, meu irmão, eu estou tocando Que saudade louca desse teu amor Já completou o mês que eu estou sem você